A elevação da temperatura das águas de rios, lagos e mares diminui a solubilidade do oxigênio, pondo em risco as diversas formas de vida aquática que dependem desses gases. Se as elevações de temperatura acontecem por meios artificiais, dizemos que existe poluição térmica. As usinas termonucleares, pela própria natureza do processo de geração de energia, podem causar esse tipo de poluição. Que parte do ciclo de geração de energia das usinas nucleares está associado a esse tipo de poluição. Galera, como é que funciona a usina nuclear? Como é que funciona a produção de energia na usina nuclear? Basicamente assim, nós temos lá o reator, onde vai acontecer o processo de fissão nuclear, de quebra, beleza? Que é onde vai acontecer a liberação da energia mesmo, nuclear. E aí o que acontece? Essa energia não é transformada diretamente em energia elétrica, não. Em volta desse reator, opa, em volta desse reator, existe um recipiente. Em volta desse reator, existe um recipiente que tem água, beleza? Existe um recipiente que tem água, beleza? Essa água, galera, ela vai ser aquecida, beleza? Essa água vai ser aquecida. Estou resumindo o processo um tanto, viu, gente? Em volta desse aqui tudo tem água, em volta do recipiente, do reator, tudo tem água, beleza? É um resumão, galera. Isso aqui é resumo do resumo do resumo. Em volta do reator, existe água, certo? Essa água vai ser aquecida pelo reator. O reator está fazendo a reação, está esquentando, vai produzir. Essa água quente vai ser direcionada, galera, tudo bem? Ela vai ser direcionada para onde? Ela vai virar vapor e vai ser direcionada para uma turbina. Para uma turbina. Para uma hélice, beleza? Essa água quente vai rodar, vai fazer com que essa turbina, esse motor, essa hélice rode, gerando, assim, energia cinética. Esse reator está conectado a um gerador, um gerador de eletricidade normal, igual vocês aprendem lá em física, que movimenta ímãs, que vai ter movimentação de campo magnético, tudo mais e tal. Então, o que acontece? Essa turbina vai estar ligada no gerador, que vai produzir energia elétrica. Igual acontece na usina eólica, igual acontece em um dínamo, que você coloca no carro e tudo mais. Só que aí, o que acontece? Esse vapor, ele vai passar. Só que aqui, ele vai passar agora, ele vai ter menos energia. Ele vai ter menos energia. E aí, o que acontece? Essa energia, opa, Essa água que vai passar aqui, apesar dela ter menos energia, ela ainda continua quente. Ela ainda continua quente, certo? E aí, essa água quente, o que ela vai fazer? Nós vamos pegar ela e vamos retornar ela para o sistema. Nós vamos pegar ela e retornar para o sistema. Só que se eu retornar ela para o sistema, essa água aqui, ela vai estar quente ainda. E aí, a água quente, ela não vai aquecer tanto lá inicialmente. E se ela não aquecer tanto igual inicialmente, o processo, vamos dizer assim, não vai ser tão eficiente. Então, o que acontece aqui? É feito o seguinte. É feito o seguinte. Nós pegamos, nós pegamos aqui, ó. E fazemos o seguinte. Nós temos que ligar aqui, né? Esse recipiente lá. É feito o seguinte processo. Entra um outro circuito que passa aqui do lado, ó. Um outro circuito que passa aqui do lado. Bem coladinho. Bem coladinho mesmo. Com esse aqui. Onde vai pegar água? Por isso que geralmente as usinas nucleares ficam próximas a lagos e rios. Pega água de lago e rio, que passa aqui do lado. Para que que essa água do lago, rio, mar, né? No caso, por exemplo, Angra dos Reis é o mar, né? Angra dos Reis lá fica do lado do mar, né? O que que acontece aqui? Acontece o seguinte. A água, ela vai entrar fria. Ela vai entrar fria. E vai sair quente. E vai sair quente. Vai entrar fria e sair quente. Por quê? Porque a água fria, ela está roubando o calor. Só o calor. Ah, essa água vai ser contaminada? Não, gente. Ela não tem contato direto. É só transferência de calor. É só transferência de energia. Tudo bem? Aí vai acontecer o quê? Essa água vai entrar fria e vai sair quente. Então, o que que está acontecendo aqui? Eu estou fazendo o quê aqui? É lançando, né? Esfriando o meu sistema. Beleza? Mas isso é no processo de fissão. É lá no reator onde aconteceu a quebra? No processo de fissão do material? Não. Então, letra A está fora. Beleza? Está fora. Isso aqui está acontecendo o quê? Olha só. Aqui virou vapor. Não foi virou vapor que eu falei? Aqueceu a água, virou vapor, movimentou a turbina. Esse vapor, ainda é vapor, ele tem que fazer o quê? Ele tem que voltar a ser água. Ele tem que voltar a ser água. Para ele voltar a ser água, tem que fazer o quê? Eu tenho que condensar a água. Então, é a condensação do vapor da água no final do processo. Opa, está certo então, né? Eu vou pegar o vapor e tornar ele água de novo para voltar lá para o processo. Mas foi no final do processo aqui. Depois já aconteceu tudo. Beleza? Letra C. Conversão de energia nas turbinas pelo gerador? Não. A turbina e o gerador é fora, né? Não tem nada a ver aqui. Tem nada a ver. Tem nada a ver. Aquecimento da água líquida para gerar vapor? Não. O aquecimento da água líquida para virar vapor é dentro do reator aqui, né? Perto do reator aqui, ó. Não é isso? Então, não estou jogando água quente no mar lá por causa disso, não. Então, não é isso, não. Beleza? E letra E. Lançamento de vapor da água sobre as pás da turbina. É porque eu estou jogando vapor aqui que está esquentando o mar, o lago, o rio? Não. Não tem nada a ver, né? Tem nada a ver. Então, onde é que a gente tem o processo, né? Que gera, que aquece a água que vai ser jogada no mar, no rio, no lago? É durante esse processo que a gente transforma o vapor de água que acabou de passar pela turbina em água novamente para voltar lá para o sistema. Beleza? Isso aqui, gente, de novo, é um resumo bem grande do que acontece no processo da usina nuclear. Mas é isso aqui, tá bom? Então, a gente tem esse processo de condensação da água aqui, ó. Da água fria virando água quente. Não é isso? Então, a resposta é a nossa letra B. Letra B. De buenas, galera? De buenas? Então, esse aí foi o processo, né? Esse aí foi o processo que a gente teve de transformação de energia aí. Tá bom? Então, bora seguir, né? Podemos seguir? Vamos aí para a próxima questão.